Aqui eu sou o Matheus Chiburso do canal Cicletão. Uma coisa que nós recentemente, duas notícias recentemente, me assustaram ao ponto de pensar que estamos diante do fim de uma era do jornalismo brasileiro. Quais são essas duas notícias? Primeiro, primeiro e mais importante, nós vimos o pedido de recuperação judicial da editora Abril. Ora, a verdade seria dita, a editora Abril, nós podemos dizer que ela quase que mereceu a atual situação. Primeiro, ela alinhou muita gente, inclusive muitos religiosos e muitos católicos, com a agenda sistemática de publicações anticatólicas deles. Com a agenda sistemática de publicações anticatólicas. Além de que eles, nos últimos anos, desde a morte do Roberto Tivita, durante a vida do Victor Tivita já estava assim, mas desde a morte do Roberto Tivita, a editora começou a demitir pessoas de grande peso e contratar pessoas médicas. Por exemplo, que é a Veja sem Reinaldo Azevedo, que é um câncer, ao menos eu penso assim, eu penso que ele... Reinaldo Azevedo, Diogo Menaide, que eu não gosto nem do Reinaldo Menaide, Rodrigo Constantino e o falecido Milão Fernandes. Que é a Veja sem esse pessoal? Nada, você tem uma rendação fraquíssima. O melhorzinho que ainda resta é o Lúcio. Mas não quer dizer muita coisa. Ou seja, a Veja tem uma redação declinante. E ela tem... E ela, você vê que abriu como um todo, a maioria das suas publicações caíram em descrédito. Quem hoje em dia, por exemplo, lê algo com uma revista super interessante? Ninguém. Ninguém. Ano passado, a super interessante era citada em trabalhos acadêmicos. Hoje em dia, um indivíduo falar que lê a super interessante, ele será debochado. Será visto como idiota. Não totalmente sem razão. Mas quase todas as revistas da Abril são muito ruins. Muitas delas usam como fonte artigos da Wikipédia. Artigos da Wikipédia, minha gente. Usam isso como fonte. Ou seja, essa é a situação infeliz e declive. O que faz com que a única mola mais estabilça é a Veja, perdeu vários selos, abriu a sua incapacidade de negociar, de gerar receita com vários títulos. Isso os fez entrar em recuperação judicial. E a segunda ocorrência que aconteceu foi a morte do Otávio Frias Júnior. Otávio Frias Júnior, para quem não sabe aqui, ele é o editor da Folha de São Paulo, filho do Otávio Frias, que é o fundador da Folha de São Paulo. O Frias Júnior, que teve uma morte precoce, morreu em 61, ele foi o responsável por uma transição nefasta que é uma das causas do declínio do jornalismo brasileiro. O que? Ele trouxe para o Brasil, assim chamado, o fact-based journalism, jornalismo baseado em fatos. O que é isso? Veja, tem duas doutrinas jornalísticas. Uma é a doutrina europeia, na qual cada jornal tem uma interpretação da realidade. No caso, você vê jornais... Na França, você tem jornais de todos os cursos. Você tem um jornal de direita, como o Le Figaro, o jornal de direita, o jornal conservador de Matisse Golista, você tem o Lacroix, o jornal da arquidiocese de Paris, você tem o Lamanité, do Partido Comunista, e por aí vai. Em todo país é assim, no país da Europa, ao menos. Você tem jornais de diversas interpretações, de diversos rangos, de diversos Matisse. No passado, no Brasil, também já foi assim, especialmente na era do domingo, os jornais do Rio de Janeiro, em que você tinha a briga entre o Última Hora, que era do Samuel Weiner, jornal jeturista, varguista, esquerdista, que o Weiner não era brasileiro também, ele era da Bessarabia, mas o Vargas na época não podia administrar jornal, mas o Vargas deu um jeitinho. E você tinha o tribunal da imprensa, do caso Lacerda, jornal tenista, jornal conservador. E você tinha, e nesses dois jornais, você via a briga entre eles. Quem era leitor de um, não leu o outro, e vice-versa. O Brasil já foi assim, até o que mudou, mudou o pré-domínio dos jornais, morreu o jornal de São Paulo, especialmente a Folha de São Paulo, que abriu esse paradigma. Por quê? Esse jornalismo baseado em fatos, ele é de uma época, em que os Estados Unidos, chegava a eles, a filosofia, da figura do Ludwig Wittgenstein. Uma frase que, uma das primeiras frases, das primeiras frases do Tratato, de Lógicos Filosóficos, é que o mundo é a totalidade dos fatos, e não das coisas. Primeiro, o que existem são fatos. Criou-se a partir disso, uma doutrina jornalística, baseada no atomismo lógico, que dizia que o que o jornal deve é descrever fatos. Esta é secundária. É evidente que um fato, sobre um fato, recai em várias interpretações. Eu não sei se existe algum fato que existe desse movimento de interpretação. Isso é um tema a discutir, enfim. Existem toda uma série de reflexões. O problema é o filosófico acerca disso. Mas criou-se esse paradigma de vários jornais parciais, cada um tentar mostrar, supostamente, os fatos. Ainda que todas elas estejam em contradição. Ou seja, um deles não está dizendo os fatos. Mas, ainda assim, eles fazem isso. E os jornais de São Paulo, principalmente a Folha de São Paulo, que na época já era administrada pelo Otávio Frias Júnior, foi quem abriu esse paradigma. Que ganhou força no Brasil, em grande parte, porque o que surgiu no Brasil, o Brasil teve uma tradução, um precoce tratado no vídeo que a gente está em vez, pelo José Arthur Gianotti, que eu acho que é pseudo-intelectual também. E o Gianotti, ele foi a resposta. E esse pessoal da USP, o Gianotti, a Xiaomi, esse povo todo, o pessoal da FFLH, da USP, eles criaram, administrativamente, o suplemento cultural da Folha de São Paulo, que era o famigerado mais. Ou seja, a Folha de São Paulo, ele se tornou, podemos dizer assim, o jornal modelo do jornalismo positivista brasileiro. Em grande parte, foi o Otávio Frias, quem criou esse novo paradigma. Infelizmente. Isso foi uma coisa ruim para o jornalismo brasileiro, porque isso fez com que o brasileiro, isso foi uma das coisas que fez com que o brasileiro passasse a pensar que o que está na imprensa é fato e é verdade. Eu sou encantado a pensar que estes dois fatos são o fim de uma era do jornalismo brasileiro, que o jornalismo brasileiro é algo que está já há um bom tempo em constante declínio. E eu não vejo uma saída evidente para o jornalismo brasileiro. Só se eu criar o meu próprio jornal, vai demorar um pouco. Pois um forte abraço e até logo. Tchau.